Música TBO Notícias, a informação com credibilidade Música O Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá assinaram o termo de cooperação técnica do programa Endereço Certo no Palácio Paiaguás A iniciativa do Governo do Estado, criada pela agência Desenvolve MT tem o objetivo de promover a regularização fundiária dos imóveis construídos pela extinta Coab Aqui em Cuiabá nós vamos firmar este convênio como já fizemos com outros municípios e tem dado resultado, nós entregaremos títulos definitivos a de propriedades imóveis urbanas já temos feito isso também, imóveis rurais através da regularização fundiária rural para dar dignidade, dar o documento daquela casa para que o cidadão saia do contrato de gaveta saia deste esquecimento e possa tomar conta do que é seu Com essa ação, com essa parceria, está de parabéns o Governador Pedro Taques o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá não poderia fazer vista grossa a uma realidade que atrapalha a vida, que incomoda a vida de milhares de cuiabanos Graças a Deus, essa parceria vai dar um passo muito grande à frente buscando a inclusão social e o respeito a milhares de pessoas De acordo com a Prefeitura de Cuiabá, mais de 25 mil imóveis precisam passar pelo processo de regularização Nesta primeira fase do endereço certo na capital, o programa vai atender 17 bairros beneficiando mais de 20 mil famílias Moradora do bairro Morada da Serra, no CPA1, na capital, Neuza Dias esperou 38 anos para ter o título definitivo do seu imóvel em mãos É uma sensação de liberdade, hoje eu tenho liberdade de falar que eu tenho uma casa escriturada recebida da mão do governo, da mão do prefeito então é uma coisa muito querida, muito amada Somente no bairro Morada da Serra, mais de 965 imóveis precisam ser regularizados O presidente da Associação de Moradores do Bairro conta que o programa, além de dar celeridade ajuda aqueles que não têm condições de arcar com as despesas para retirar a escritura do imóvel Não tem condição de moradores de educa habitacional a fazer uma escritura Ele teria que fazer um financiamento do banco que custa em média de 8 a 9 mil uma escritura Quem terá condição nessa situação que nós estamos nesse país nosso? Quem? Me diga quem? Então, com essa benção do governador, com a inclusão dos prefeitos que estão realmente entendendo que está na hora de ver a parte social mesmo, falar inclusão, tem que ser prático O programa Endereço Certo pretende regularizar mais de 42.995 imóveis em 39 municípios 33 prefeituras já assinaram o termo com o Estado Mais de 54 mil residências já estão em fase de regularização fundiária em Cuiabá e Vazia Grande Eu vejo que com um pouco de dedicação das prefeituras, a vontade da Desenvolve E a parceria do Tribunal de Justiça, a gente consegue resolver isso Há algo em torno de um ano, a gente zera todos esses títulos da Coab TBO Notícias, a informação com credibilidade